E é outra coisa boa da pandemia, que agora você faz show, você não precisa tirar foto, tem a desculpa, né? Ó, ó, corona, corona, gente. Caralho, que lixo de gente que tu erga, mas concordo. É, não, não tem problema tirar foto, só que o problema é que é impossível tirar o trampo. Não, 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 eu tô cagando, de verdade, eu acho bom. Nossa, uma vez eu fiquei tipo quatro horas tirando foto, eu morri, mas foi lá no comecinho. É, sabe que isso era uma coisa que a gente sempre falava, porra, tem que atender, não tem que atender, era uma discussão, só que a gente em grupo, quatro pessoas, é muito mais demorado pra tirar foto. E aí, como geralmente a gente não faz uma sessão só... O cara quer tirar uma foto com os quatro, depois uma foto com cada um. Aí o outro quer fazer a pose de quebrada, aí o outro gosta de um mais, aí a minha mãe gosta, manda um áudio pra minha mãe, tipo, nunca é só a foto, tá ligado? Então, só que a gente acabou meio que limando, porque fazia mais de uma sessão, já aconteceu, tipo, tinha três sessões, aí as duas primeiras não tem como atender por causa da correria, sai gente, entra a gente, aí na última ficava uma galera lá pra tirar foto, aí meio que às vezes a gente tirava, mas aí é errado com quem veio antes, tá ligado? Você tira só com uma sessão e não tira com as outras, então meio que a gente tirou e a gente atendia todo sábado lá, que a gente fazia o Santo Agostinho em cartaz lá todo sábado, a gente atendia lá, porque aí uma sessão só, mas uma vez teve Recife, no teatro também, teatro gigante lá, que tem lá, não lembro o nome, umas duas mil pessoas e só teve uma sessão naquele dia. É, a gente falou, porra, vamos atender, tá doido, porque, porra, é uma sessão só e, porra, a galera tá aí, não tem desculpa, vamos atender. Cara, a gente ficou umas três horas pra atender, porque a gente achou, vai ficar umas dos cem, cinquenta pessoas, ficou quase o teatro todo, imagina, é uma treta, cara, e o nosso público da comédia, talvez, não sei se o todo comediante deve ser, mas o do quatro amigos, eles sentem amigos, assim, mesmo, próximo, então os caras que vêm... Passa a mão na tua bunda. Não, já aconteceu do cara passar a mão na bunda do Ventura uma vez, foi tão bom, é que geralmente acontece com quem é mais doido, o Ventura é um cara mais, né, mais doidão, então, geralmente é sempre com ele, né, e é o mais famoso também, geralmente é com ele, então, o bagulho que ele odeia é que tira o boneco, ele tem uma cabeça gigantesca, né, tá sempre de boneco, às vezes o cara vai tirar a foto, puxa o boneco na hora da foto, tá, a galera não respeita, não tem educação nenhuma, assim, respeita O cara mete a mão no boneco dele. Tira, é, tira o boneco, na hora vai bater a foto, o cara tá, tipo, atrás, às vezes a gente botava a cadeira, porque imagina, vai ficar duas horas atendendo, a gente tá sentado, a galera vem aqui atrás, tira a foto em pé, a gente sentado, meio que time de futebol, né, aquela foto, aí o cara tá aqui e puxa o boneco na hora, assim, já deu uns climão da porra, a gente passa a mão na bunda, num bar uma vez, o cara passou a mão na bunda dele, eu falei, e aí tio, por quê? Tá ligado? Qual foi, mano? É, mas não é maldade, é que a pessoa, ela... Ela quer ser amiga. Ela se sente amiga, ela viu o show, ela viu o cara fazendo umas piadas de repente e falando uma putarinha, um bagulho, o cara, mano, é, o cara é nóis, tá ligado? É a nossa galera, então, o cara se sente próximo e às vezes acaba sendo deselegante. Que viagem. Assédio sexual, na verdade. Não é sexual, né, porque eu acho que não tinha intenção sexual, é um assédio, né? É, não precisava, né, mano? Você vai tirar foto com uma pessoa, eu jamais passaria a mão na bunda da pessoa pra tirar uma foto. Cara, eu acho que eu não passo a bunda na mão de ninguém. Eu acho que a mentira é a foto. Olha, o moleque é sempre uma perola. Eu não passo a bunda na mão de ninguém. Ah, caralho. Eu nem passo a mão na bunda de ninguém. Mas, por quê? Tu passa a bunda na mão dos outros? Também não. É, mas você está certo, não funciona isso, mano. É, então você falou certo, mano. Ok, mano, eu não tinha que falar, cara. Tá vendo? É boa, sim, essa maconha, pô. Essa aí dá pra confiar, com certeza. O problema é a vacina.